Fico muito feliz em compartilhar com vocês um super encontro ocorrido durante o Big Festival 2023. Tive o imenso prazer de bater um papo com Cassiane Carolina, talentosa criadora de conteúdo gamer do canal Viciados em DG, que com a sua energia contagiante e carisma único, compartilhou um pouco sobre a sua jornada inspiradora e a sua paixão por Play 2 e também por livros. Com vocês, Cassiane Carolina, a menina do Play 2. Meu nome é Cassiane Carolina, atualmente eu sou criadora de conteúdo gamer. Eu iniciei nesse ramo em 2019, através do meu canal no YouTube, e desde então eu comecei a criar conteúdo para outras redes sociais também, no TikTok, Instagram, Kawaii, e também realizo lives na Twitch. Meu principal foco são os jogos de Playstation 2, mas o meu conteúdo é gamer de modo geral, com notícias, com humor e muita coisa bacana. Bom, desde pequena... É, eu sou pequena ainda, né? Mas desde menor eu gosto bastante de livros e games. São duas paixões que começaram ao mesmo tempo. E no começo eu me dediquei mais a essa paixão dos livros, tanto que eu montei uma biblioteca comunitária no fundo da minha antiga residência, participei de alguns programas, como Hora do Fado e tudo mais, foi uma época bem bacana, e até hoje, né? Eu gosto bastante de ler. Claro que não dá tempo de ler igual eu lia, né? Por conta, né? De eventos, de vídeos, da rotina aí de criador de conteúdo. Mas atualmente eu também criei um perfil para compartilhar meu amor pela leitura. Não é meu principal foco, porque os games, assim, né? Tornaram minha profissão, se tornaram minha profissão. Então, meu principal foco tem sido eles. Mas eu uno as duas paixões aí, sempre recomendo livros para o pessoal. O pessoal chega na live e pergunta. Então é algo bem bacana. Então, Playstation 2 foi meu, basicamente, meu primeiro console. Cheguei a jogar um pouquinho no Playstation 1, mas foi aquela coisa bem rápida, que eu nem lembro. Ela era muito pequena. Aí logo depois eu fui pro Playstation 2, meu irmão Xiong 1. E eu me apaixonei. De cara, assim, GTA San Andreas, Bully, foram os meus primeiros jogos, né? Que eu me apaixonei muito. E aí depois eu decidi adquirir um Playstation 2 pra mim. Eu adquiri ele em 2013. Foi meu primeiro console. E eu jogava, jogava, jogava sempre. E eu acredito que devido a tanto tempo que eu jogava ele, né? Que eu me dedicava a esse tempo, ele se tornou meu console favorito. E atualmente é meu principal foco em relação à criação de conteúdo. Ah, eu sou muito fã de todas as gerações. Mas a atual, eu acho, assim, que ainda falta... Se você não produz conteúdo e tudo mais, eu acredito que ainda você deve esperar um pouco pra adquirir. Porque não tem tantos jogos ainda, né? Principalmente exclusivas. É algo bem difícil. Mas se for pra escolher, colocar na balança, Playstation 2 ganha meu coração. Nunca. Nunca imaginava, na verdade. Eu comecei meu canal, assim, de forma bem simples. Eu tinha um Playstation 2, que é o que eu tenho até hoje. E o PS3, gravando a tela da televisão com o celular. Então, assim, eu comecei do zero mesmo, com equipamentos bem simples. Não sabia nem o que era a placa de captura. Então, assim, eu nunca imaginava que meu canal fosse tomar essa proporção. Claro que ainda falta muito. Eu quero alcançar muita coisa ainda. Mas eu já tô feliz, já tô orgulhosa da minha trajetória. Eu esperava, por exemplo, eu estar aqui no Big Festival hoje. Olha, eu acredito que você deve começar com o que você tem. Não fica nessa de, ah, eu preciso de um equipamento top, de um computador top, de um computador de última geração. Não. Comece com o que você tem. Você vai adquirindo, né? As coisas com o tempo. E a principal dica é você ter constância, persistência. Não desiste logo no começo, porque é algo mesmo que demanda tempo, né? Pra você adquirir resultados. E eu acho que o mais importante é a humildade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.